Bom dia a todas e a todos. Damos início a mais uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, hoje presencial e remota. Quero agradecer aqui a presença dos senhores deputados, deputado Luiz Paulo. Aqui à minha esquerda, meu querido irmão, deputado Chico Machado. Remotamente, deputado Carlos Mink, deputado Valdeck Carneiro. Nos termos do artigo 6º do Ato da Mesa Diretora, número 651-2020, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do Regimento Interno, convoco os senhores deputados, membros efetivos e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça para a 2ª reunião extraordinária semipresencial, votação presencial e eletrônica, a ser realizada no dia 9 de março de 2022, às 11h, na sala 1809 das comissões, de Fício Lúcio Costa, com a seguinte ordem do dia. Em primeiro lugar, matando aqui a abstinência da CCJ, deputado Carlos Mink. Ele sofre de abstinência de constitucionalidade. Ele sofre desse... Estamos hoje matando a sua abstinência, deputado Carlos Mink. Retornando aos trabalhos. O primeiro... Não sei se alguém quer fazer uso da palavra. Podemos começar? Primeiro... Eu só queria fazer uma consulta, presidente. É rápida a consulta. É sobre a constitucionalidade, ou não, de um projeto que eu quero apresentar, permitindo que um conselheiro do TCE possa acumular com a presidência da CCJ. Porque depois eu queria fazer formalizar essa consulta sobre a constitucionalidade desse projeto. Eu sou despedecano. Deputado Carlos Mink, a CCJ não é uma comissão de consultas prévias. É só de fato concreto. Tá bom. Mas eu queria só registrar, Mink. É assim, a minha imensa satisfação no dia de hoje de contar na CCJ com a presença do deputado Chico Machado. Realmente é um prazer enorme. Eu estava saudoso do deputado aqui na nossa CCJ. Viu, presidente? Na entrada, eu lhe dei até um... Um beijo. Um ósculo santo. Som. Estava com som? Som? Som. Você vê que lá no plenário é beijo. Aqui é ósculo. A CCJ é outro ídolo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Antes de começarmos a sessão, senhor presidente, eu queria agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos, dizer que não acabou ainda, mas a pandemia parece que está um pouco mais controlada e isso está trazendo, após três Covid confirmadas, a gente vai tomando mais coragem de começar a participar. E eu, antes de começar, senhor presidente, eu queria o projeto número 28, o item 28 da pauta, o projeto de lei 52 e 55 de 2021. O parecer estava para constitucionalidade, mas foi um equívoco. Mudar o parecer para inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação legislativa. Qual é o projeto? É o 28 da pauta. 23, 79 de 2020? 52, não. 52, 55 de 2021. É de autoria da deputada Dani Monteiro e Valdeca Carneiro. E o senhor? Isso é o 27. Não, 28. 28. Na minha pauta dá 27, mas tudo bem. Não, 28. 28, não é? Vamos chegar lá. Vamos chegar. Eu só estou já deixando... Está mudando o parecer. Está mudando o parecer. Então, vamos dar início. Vamos lá. O primeiro da pauta, que é os pareceres aprovados e não publicados. Deixa eu dizer, nós colocamos esses três primeiros projetos, Luiz, porque eles foram... Só para que a gente resolvesse essa questão, porque é um voto inseparado, quero até pedir aqui que o deputado Luiz Paulo deve se lembrar mais disso. Os relatores que assinaram esses projetos, na verdade, não, esses pareceres não foram assinados, porque até eles foram publicados, mas não foram publicados porque não havia assinatura dos relatores, dos então deputados Paulo Mello e Albertacci, Edson Albertacci. Portanto, eu preciso, como teve um voto inseparado, eu preciso colocar em votação novamente que tinha um voto inseparado do deputado Luiz Paulo, à época. Então, eu quero, para publicá-los com a devida assinatura do relator, eu quero colocar de novo em votação. Presidente, eu só pergunto à Vossa Excelência se a época, apesar de não assinado, chegou a ser votado, para mim defender a mesma posição do voto. Se foi votado. Se foi o voto, é, foi vencido. Mas eu quero colocar, sim, foi o voto vencido, mas como não foi publicado, não tem assinatura, vamos colocar de novo em votação. E aí, ok? Então, o projeto de lei 2.2.18.2016, doutoria do deputado doutor Julianelli, havia um parecer aprovado em novembro de 2017 pela inconstitucionalidade do deputado Paulo Mello, um voto inseparado, deputado Luiz Paulo, pela constitucionalidade com emendas. Como o deputado Paulo Mello, o voto dele não foi assinado nem publicado, eu coloco novamente em votação. O mesmo voto do deputado Paulo Mello, que é pela inconstitucionalidade, com voto inseparado, deputado Luiz Paulo, pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, alguém quer discutir? Deputado Luiz Paulo. Presidente, simplesmente, 2017-2022, cinco anos se passaram. Não, a votação foi 1º de novembro de 2017, 2022, quase cinco anos, quatro anos e meio. Em tese, numa reunião como essa, eu não tenho como alterar o voto que eu dei há quatro anos e meio atrás. Então, continuo a ter a mesma posição do voto separado, pela constitucionalidade com as duas emendas modificativas. Vamos votar. A emenda é exatamente para prestigiar a agricultura familiar. Só isso. Deputado Luiz Paulo, deputado Chico. Presidente, eu não vejo nenhum tipo de óbice, até porque nós precisamos incentivar a agricultura familiar. Eu sou um entusiasta, um incentivador. Quando fui secretário de Agricultura no município de Macaé, nós tivemos um trabalho muito focado em cima disso, já existe uma lei federal que a gente é obrigado à aquisição de produtos da agricultura familiar para alimentação escolar. Então, eu vejo com bons olhos esse voto separado do deputado Luiz Paulo. Eu queria, então, sugerir, deputado Chico, deputado, se todos concordarem, os três projetos têm o mesmo tema, só que o primeiro fala de hospitais, o segundo do Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e o terceiro das instituições públicas de ensino superior. Eu queria que, se todos concordarem, nomear o deputado Luiz Paulo como relator dos três. E aí, votamos em conjunto, em bloco. O tema é o mesmo e as emendas são as mesmas. Se todos concordarem... Sim. Então, deputado Luiz Paulo... Ótima solução. Deputado Luiz Paulo é nomeado relator dos três projetos. Em discussão, em votação, o parecer é pela constitucionalidade com emendas nos três projetos. As mesmas emendas, mesmo teor. Em discussão, em votação, aprovado. Os três em bloco. Sr. Presidente, eu só queria sugerir às doutoras Juliana, porque o projeto original era do deputado Julianelli. Então, a doutora Juliana e a doutora Gabriela, de fazer uma busca, porque, cinco anos passados, pode ser que tenha aprovado alguns... Foram todos anexados a esse, Luiz. Então, maravilha. Então, está resolvido. Então, vamos em frente. O que, aliás, eu quero dizer o seguinte, Chico, você tem toda a razão, o projeto é muito bom, é muito importante. Incentivar que a compra desta monta, deste tamanho, também seja para a agricultura familiar, só incentiva o nosso interior do Estado. É ótimo. De fato, é verdade. Ajuda muito os pequenos agricultores, acho que a gente está incentivando. Vossa Excelência é de Macaé, mas conhece muito a região, os pequenos produtores ali dessa região de Macaé e todos os municípios adjacentes. Então, excelente. Vamos avançar. É o número 4 da pauta, relator do deputado Márcio Pacheco. É um 4 substitutivo da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, projeto de lei 2455-2020, autoria do deputado Carlos Mink. O meu parecer é favorável ao substitutivo da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, com emendas concluindo por substitutivo. Em discussão. Em votação, aprovado. 5. Eu queria só, o Presidente Márcio Pacheco, queria agradecer a Vossa Excelência e a Milena, porque esse é um projeto complexo, teve duas audiências públicas, teve pareceres, então, um acordo com a INEA, a audiência participaram mais de 200 pessoas. O Rio era um dos dois estados que ainda não tinham sistema estadual de unidades de conservação e agora vai completar essa lacuna. Então, queria agradecer porque não foi fácil. Tem muita negociação, muitas discussões e ficou realmente bom, agradando a todos. Está aqui o meu agradecimento. Ok. Tem uma nota técnica, inclusive, do INEA a esse respeito, referendando o substitutivo que aprovamos aqui. Então, avançamos bem. O quinto, então, de plenário. 5. Emendas de plenário ao projeto. Então, aprovada, em discussão, aprovada o número 4. 5. Emendas de plenário ao projeto de lei 163-2019, de outreio do deputado Dani Monteiro, o parecer é favorável à emenda 3, contrário às emendas 1 e 2, prejudicados às emendas 4 e 5 pela emenda 3. Deputado de Paulo. Quero discutir. Quero discutir. Presidente, antes disso, é que eu encontrei aqui uma contradição, senhor presidente. Olha só. O senhor deu... O senhor deu... Ah, não. O senhor... Desculpe. O senhor deu favorável a 3. Isso. O senhor deu favorável a 3. A 3. Entraria em contradição... Com a 1. Mas como o senhor... Tá bom, tá bom. É porque a 3 é 1, ela entra em contradição. Porque um fala per capita de um salário mínimo, outro per capita de dois. Então, não pode, no mesmo projeto, eles conviverem. Um está alterando para a 10. É, tá perfeito. O outro está no 11. Mas o 1 é o 2. Foi contrário a 1 e a 2, favorável a 3. Deputado Luiz Paulo, encerrou a discussão? Posso passar? Deputado Valdeck. Deputado Márcio Pacheco, eu tenho divergência quanto a esse parecer, por isso que eu me inscrevi para discutir, pelo seguinte, porque a proposta da autora é para incluir um parágrafo 10, na lei 4.510, sobre a gratuidade para estudantes de baixa renda dos cursos pré-vestibulares populares, naturalmente conceituando aí o que é de baixa renda em função da renda familiar per capita. Acontece que a emenda que V. Exª, em seu parecer, decidiu acolher, primeiro é uma emenda confusa, porque ela é uma emenda aditiva e se apresenta como emenda modificativa, que na verdade é uma emenda que propõe incluir um outro parágrafo, que é o parágrafo 11, a lei 4.510, portanto não está modificando a proposta da autora original, está acrescentando um outro parágrafo que colide com a proposta original, que na verdade colide por quê? Colide que estabelece uma possibilidade de isenção da gratuidade. Na verdade, a emenda número 3, ela relativiza o projeto de lei porque torna esse dispositivo facultativo, uma possibilidade autorizativa. Então, assim, é uma emenda confusa, que ela é aditiva e se apresenta como modificativa. Se ficarem as duas, vai dar confusão que o artigo 10 institui a gratuidade e o parágrafo 10 institui a gratuidade, o parágrafo 11 da emenda 3 diz que a gratuidade é facultativa, é uma possibilidade. Então, isso está confuso. Se não houver acordo entre nós aqui, eu vou pedir vista desse projeto porque eu acho que vai ficar confuso demais a lei com o parágrafo 10 e com o parágrafo 11 colidindo diretamente. Deputado Valdeck, por que o senhor não apresenta o voto contrário a todas as emendas e a gente vota? Mas eu queria saber se o Márcio compreende e tem acordo. Ah, sim. Evidentemente que nada melhor que acordo. Deixa eu avaliar melhor, porque eu acho que já tinha o parágrafo 10 na lei, preciso olhar. Tirar de pauta por uma sessão, então. Eu vou retirar de pauta por uma sessão, eu vou fazer uma análise melhor e você também, se puder. Aí a gente... Vamos fazer uma vista conjunta aqui, analisa você. Eu vou analisar melhor para ver se a gente faz um parecido. Ok. Chega ao ponto confluente. Eu vou dar uma analisada aqui na presidência e se você puder também dar uma análise com a sua assessoria. Vista conjunta, minha e sua. Combinado. Ok. Seis da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 678-2019, de autoria da deputada Rosane Félix, para serem favoráveis às emendas. Em discussão, em votação, aprovado. Saudar aqui nosso colega e membro efetivo da CCJ, deputado Rodrigo Amorim. Você não vê nada novo hoje, não, Rodrigo? Não vê uma novidade assim no ar? Eu observo, presidente, que há um certo clima na CCJ. Tem que explicar para ele se ambientar, que ele não deve estar lembrando como é que é. Depois de três Covids, eu estou começando a lembrar. Eu já saldei a EF. Não, já saldei a EF. Não, não saldou. Ele saldou de uma forma carinhosa, não calorosa, tão direta assim como pode ser. Ele lembra. O guia. Dá um guia. É o sétimo da pauta. Então, o sexto da pauta favorava as emendas em discussão e votação, aprovado. Sete. Emendas de plenário ao projeto de lei 19 e 13 de 2020, autoria do deputado Coronel Salema, o parecer é favorável às emendas 1 e 2, contrária às emendas 4, 6 e 7, prejudicada às emendas 3 e 5 pela emenda 1 da CCJ. Em discussão. Em discussão. Vou discutir. Deputado Valdeck. Vou discutir. Pois é. Eu queria defender, deputado Márcio Pacheco, as minhas duas emendas. A emenda número 7, que vossa excelência rejeitou, e a emenda número 8, que vossa excelência ignorou, que não foi aceita, não foi rejeitada, não foi nada. E por que que eu... É verdade. Por que que eu quero fazer a defesa dessas duas emendas? Porque a emenda número 7, deputado Márcio Pacheco e queridos colegas deputados, é simplesmente para fazer uma remissão a uma lei que já existe. Eu acho que a gente, assim, a gente fortalece o nosso trabalho quando nós legislamos em alguma outra lei, a gente faz referência a uma lei que já existe e que disciplina a matéria. É exatamente o caso da lei 8.386, de 29 de abril de 2019, que trata de atenção e apoio psicológico a policiais militares, a bombeiros e tudo mais. Então, uma emenda inofensiva, mas que fortalece o trabalho do poder legislativo, porque faz remissão a uma lei estadual aprovada por nós que disciplina a matéria. E a emenda número 8, que foi ignorada, por enquanto, não parecer, essa é a seguinte, basta que o programa criado pela lei 8591 seja implementado. Por isso que eu modifico o inciso para dizer que efetivaram as ações previstas no programa de tratação. a lei que faz uma lei propondo coisas que já existem em um programa criado por lei. Então, esse inciso tem que dizer simplesmente que tem que efetivar, colocar em prática, o que o programa que foi criado pela lei de 2019 propõe. Já é um programa estadual, a lei está aprovada. Aí vão fazer várias outras leis dizendo para fazer o que o programa já diz que tem que fazer. Então, é nesse sentido que eu fico... Quero propor alteração do meu parecer. Favoráveis as emendas 1, 2, 7 e 8, prejudicadas as emendas 3 e 5 pela emenda 1 da CCJ. Esse é o voto. Eu agradeço. Em discussão, em votação, aprovado. Obrigado, deputado Valdeck, pela colaboração. Essa é a minha lei, aqui ele está suprimindo três artigos. Oito. Emendas de plenário ao projeto de lei 4.3.10.2021, e a autoria do deputado Valdeck Carneiro, pareceram contrárias as emendas. Favorável. Em discussão... Está tirando o artigo 4º, o 3º e o 3º duas vezes. O deputado Rodrigo Amorim fez uma observação. As emendas são suas, Amorim. Quer discutir? Eu criava... Eu fiz uma proposta aqui, que era o propósito seguinte. Como cria despesa, a gente podia provar, favorável com subemenda, a emenda 2, se contrária, a emenda 1. É isso. Na verdade, presidente, se me permite... Eu ia até sustentar, de fato, aqui a defesa da emenda modificativa número 2. A número 1, tudo bem, vá lá a rejeição, mas a número 2, eu sustento que enaltece o projeto. Porque, quando faz a previsão ali do chamamento público, abre a possibilidade de adotar mecanismos de fomento público à inovação, que passaria a se tornar mais um elemento de fomento à inovação, a ciência e tecnologia no Rio de Janeiro. Mas também não vai ser por isso que quero também criar óbvio ao projeto, que é um projeto absolutamente meritório, deputado Valdeck. É só no sentido de contribuir e tentar servir de ferramenta para estimular a inovação no âmbito do Rio de Janeiro através dessa possibilidade dos chamamentos públicos. Eu queria, então... Eu queria fazer uma ponderação, deputado Valdeck. Eu acho que a emenda do Rodrigo pode ajudar, sim, o texto. Eu só queria, Rodrigo, ponderar. Eu acho que não precisa do parágrafo. Basta o capto, porque nem todo o chamamento público se assemelha a um processo licitatório, que pode ser que haja uma cooperação técnica que não envolva transferência de recursos financeiros, entendeu? Então, eu acho que a gente podia aproveitar a emenda do Rodrigo em relação ao capto do artigo 2º, mas eu dispensaria o parágrafo, entendeu, Rodrigo? Por isso que eu sugeri, deputado Valdeck, a subemenda à emenda 2, porque eu não prejudico, não altero o artigo 2º, não faz alteração no artigo 2º, só acrescenta o que você está propondo, como uma subemenda, não muda o artigo 2º. Está certo, está certo. Mantenha o artigo 2º no T.O., que é o ensino superior... Sem alterar a redação. Sem alterar a redação, e a subemenda vem como uma aditiva e não uma modificativa. Perfeito, perfeito. A subemenda faz adição e não uma modificativa. Pode ser? Melhor, fechado. Então, o voto é favorável com a subemenda à emenda 2 e contrário à emenda 1. E essa subemenda à emenda 2 é uma modificativa para acrescentar a proposta do deputado Rodrigo Amorim. Não muda o texto do caput, quer dizer, do artigo 2º. Melhorou, melhorou. Eu só queria ponder, eu concordo, só acho que na modificativa, ao aproveitar a proposta do Rodrigo no texto, que eu acho boa, eu acho que um parágrafo não é necessário. A proposta que ele faz no caput é importante, sobre o chamamento público. mas, assim, no parágrafo, falar que o chamamento público é necessariamente uma licitação, nem sempre precisa ser. É a cópia da lei de inovação, entendeu? Entendeu, deputado Valdeck? O texto é a cópia da lei de inovação. É o texto da lei de inovação. É o texto da lei. A licitação tem que ser nessa modalidade. Podemos seguir assim? Não, é porque... Não, eu queria insistir, porque, na verdade, a cooperação, às vezes, é uma mera cooperação técnica, que não envolve transferência de recursos financeiros. Às vezes, uma instituição domina uma tecnologia e faz uma transferência em tecnologia, que não envolve necessariamente o pagamento por isso. Pode haver uma licitação para quem envolve uma prestação de serviços pagos, mas, às vezes, uma cooperação acadêmica, que não envolve transferência de recursos financeiros, que é muito comum no mundo acadêmico. Presidente, se me permite, o deputado Valdeck tem razão. Na verdade, muitas vezes, a cooperação é só no âmbito da cooperação e não envolve transferência de recursos. Aí, faço um encaminhamento aqui, presidente, da gente fazer, então, um substitutivo adequando o texto com a redação que o deputado Valdeck der, porque aí, aproveita a minha emenda e ele estabelece as duas diferenças. Quando tiver, quando puder ter transferência de recursos financeiros, adota-se a modalidade de licitação do chamamento. Melhora bastante assim. E, quando não tiver, fica tão somente a questão da transferência de tecnologia mesmo. Então, olha só. Tem esse tal de deputado Valdeck aí querendo se meter com ciência, tecnologia, educação. Quem ele pensa que é, cara? Ele nem é da área, poxa vida. Ele nem é da área, poxa. O Márcio, então, a gente podia aprovar com subemenda e a gente combina de fazer o texto e a gente vê você e o Rodrigo dando o texto juntos. Então, eu vou fazer o contrário aqui. Valdeck, eu vou submeter aqui a apreciação, o relatório. O voto é meu, mas, na verdade, você pode apresentar o texto dessa maneira em consonância com o acordo feito aqui, sem problema. É porque o artigo 2º tratava especificamente da cooperação técnica. A subemenda é para a questão privada, do chamamento. Então, fazendo essa adequação e com a consonância aqui da opinião do autor, está resolvido. Criamos um substitutivo, então. Ele resolveu. Resolveu. É uma emenda só, nem precisa de substitutivo, ok? Só a subemenda. Em discussão, em votação, aprovado. Só um minuto, presidente, pela ordem. O deputado Valdeck faz o texto, então, encaminha, deputado? Isso, isso. Pode ser, pode ser. Fechado. Pode ser. Não está. Aguardo, então, o texto, a sugestão do deputado Valdeck. Nove da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 583, de 2021, autoria do deputado Lucinho Luiz Paulo. O parecer é favorável às emendas 3, 4 e 8, favorável com subemenda à emenda 5, favorável com subemendas aglutinativas às emendas 2 e 7, 6 e 10, contrárias emendas 1 e 9, concluindo por substitutivo. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, para discutir. Eu vou pedir para a vossa excelência, vista, porque, possivelmente, o seu assessor, Marcelo Queiroga, que está aqui, conhece o Marcelo Queiroga? Não, Marcelo. Ele induziu a vossa excelência a erro, porque o senhor está acatando a emenda 4 e a emenda 8, e ambas são supressivas ao artigo 3º, além de outras questões, mas claro que quem fez isso não foi a doutora Juliana, ou o nosso Marcelo Queiroga. Agora eu vejo que a emenda é minha. É sua, eu acolhi. Ou seja, eu também fui induzido a erro pelo Marcelo Queiroga. Marcelo Queiroga. Induziu duplamente a erro. Porque o Volta e Meia, em vez de defender a vacina, ele defende a cloroquina. O cara do Marcelo. E o pior é que ele tem que aguentar, porque ele não tem direito a voz aqui. Douta vista, concedido, deputado Luiz Paulo. 10 da pauta. O deputado Marcos Miller relatou. Emendas de plenário ao projeto de lei 185 de 2016, doutor e deputado Carlos Mink, pareceria favorável a emenda 2 e contrário a emenda 1. Para discutir, presidente. Em discussão, deputado Carlos Mink. Olha, a emenda não é má, mas ela acaba dando, a emenda 2, acaba dando para a concessionária o poder de suspender ou não que determina a lei. Na verdade, isso já está em grande parte na lei original que eu estou modificando, que é uma lei de minha autoria que criou o sistema estadual cicloviário. Mas eu proponho uma sub-emenda que fica assim, veja se vocês estão de acordo, o décimo segundo se ficaria assim, a permissão de embarque de bicicletas nas condições citadas pode ser suspenso sem aviso, até aí está igual, em operações especiais, mas acrescenta a seguinte expressão, mediante apresentação de justificativa e por prazo determinado, ou seja, ela permite a concessionária suspender por alguma questão especial, houve uma crise, hora do rush, faltou vagão, roubaram o sul, mas aí acrescenta mediante justificativa e por prazo determinado, porque senão acaba com, o objetivo da lei é permitir de uma pessoa que vai embarcar num trem ou numa barca, ela não ter que pagar pela bicicleta que ela está indo junto, porque aí ela vai com a bicicleta e depois pega uma ciclovia e vai para o trabalho, então, a minha sub-emenda, a dois, mantém a possibilidade de suspensão, mas com essa expressão, mediante justificativa e por prazo determinado, com a excelência, quem é que é o relator? É o Rosenberg. Deputado Marcos Miller, aí a excelência tem que dar o voto sem separado e colocamos em votação. Eu dou o voto em separado, favorável em emenda dois, com sub-emenda na forma que eu mencionei, mediante justificativa e por prazo determinado. Em votação, a parecer divergente, deputado Carlos Mink, temos dois votos. Vamos votar o deputado Rodrigo Amorim. Voto com o deputado Mink. Deputado Chico. Voto também com o deputado Mink. Eu vou acompanhar o deputado Mink. Deputado Luiz Paulo. Se eu não votar com o Mink, vai ter uma ruptura. Acompanho o voto do Mink, claro. Deputado Rosenberg. Quem é o relator, presidente? Deputado Marcos Miller. Está acompanhando o voto de quem? Deputado Carlos Mink. Pode repetir para mim a matéria, me perdoa. A matéria é emendas de plenário ao projeto de lei 1858, de autoria do deputado Carlos Mink. Para mim, eu acompanho o voto do Mink. Sr. Presidente, eu queria arguir ao deputado Reis qual é o primeiro nome dele. Começa o primeiro, deputado Reis, seu nome. Rosenberg. Ué, porque lá atrás do senhor está escrito que o senhor é deputado federal, chama Gutenberg. Ah, gostei da propaganda, né? É uma homenagem ao irmão. Estou colocando o escritório dele. Isso é propaganda indevida. Desculpa, vou mandar votar a tarde. Não, não precisa não. É propaganda indevida ou vontade de sair da leste de qualquer custo. Estamos em campanha. Muito bem. Deputado Valdeck. Presidente, eu voto acompanhando os deputados naturalistas Carlos Mink e Rodrigo Amorim. O que é? Então, naturalista, ele é natural de algum lugar, né, Alvaro? Natural de algum lugar. Seis votos a um. Relator do vencido, deputado Carlos Mink. Aprovado. Deputado Luiz Paulo ficou inquieto ali para dar o voto divergente, mas ele preferiu votar com o voto divergente. É isso aí. Onze da pauta, relator, nossa vossa excelência. Como estou feliz em te ver aqui, viu, Chico Machado? Aliás, deixa aqui saudar. E eu estou doido para te mandar embora daqui. Deixa. Ação quer não? Claro que eu quero. Ah, eu acho bom você querer. Eu quero. Já tem um monte querendo ir no teu lugar. E vai, pô. Aliás, eu quero saudar a melhor parte da família que está aqui, a doutora... A doutora já? Começou ontem a faculdade de direito na PUC. Olha. Paola, minha filha mais velha. Filha mais velha, deputado Chico Machado. Me permite só um parênteses? Começou a faculdade de direito na PUC e deve ter recebido aquela aberração da boa-vinda do diretório da PUC. botando lá bem-vindo a todes. Está escrito isso dentro da universidade na PUC, tradicional, universidade católica. Está escrito isso lá? Está escrito isso lá, deputado Chico Machado. Vossa Excelência, como pai, ele deveria ficar atento no tipo de instituição que a sua filha está adentrando. Mas nós teríamos uma... Não vamos nos dispersar, deputado Amorim. Está certo, deputado Amorim. Paulo, seja bem-vindo à PUC. Mas é bom saber que esse linguajar é desgraçado. Eu fui aluno bolsista da PUC, do Centro Acadêmico, da Pastoral Universitária da PUC. E fui aluno da PUC de direito. Então, somos filhos da PUC. Já dizia nosso... É verdade, é o nosso apelido, filhos da PUC. Então, seja bem-vindo. E é uma faculdade que engrandece muito, principalmente na área do direito. Que bom. Deputado Márcio Pacheco. Alguém competente nessa família, não é? A genética vai melhorar. Deputado Márcio Pacheco. Como é que é? Bem-vindos, calores. Bem-vindos, calores. Meu Deus. Isso é o que? Deputado Valdé. Não, eu só queria cumprimentar que eu vi óbvio pessoalmente a filha do Chico Machado, mas aproveitar e dizer para o deputado Rodrigo Amorim que a língua é um fenômeno cultural vivo e dinâmico. Não, não, senhor, deputado. Com todo o respeito ao senhor, com todo o carinho e respeito que eu tenho ao senhor, todo é todo, todas são, todas, não tem negócio de todes, não. Todas, amor de Deus. Não vamos discutir isso agora. Não vamos entrar nisso não, porque senão vai acabar a sessão. Márcio, eu só queria acrescentar o seguinte, olha, eu fui professor da PUC e fiz parcerias na PUC em projetos da Rocinha, em projetos do clima e de monitoramento de desmatamento, quando eu estava no Ministério. E a PUC é muito comprometida com a questão ambiental e social, queria registrar isso. E linguística também. Linguística. Errada. Pronto, o Valdeck está hoje, está daquele jeito, está atacado. Vamos lá, está daquele jeito. Vamos lá, presidente. Entendi. Vamos seguir. Onze da pauta. Relatou o deputado Chico Machado. Emenda de plenário ao projeto de lei 2861-2014, de autoria deputados Edno Fonseca, Paulo Mello e outros. O parecer é favorável emenda 1 e contrário às demais emendas. Senhor presidente, eu vou abrir a divergência. Deputado Luiz Paulo. O deputado do voto, o deputado Chico Machado, fez um voto político-ideológico. Porque, se o senhor observar, ele deu parecer favorável à emenda 1, que é da deputada Tia Ju. Deu contrário a todas as emendas do PSOL e deu contrário a todas as emendas do deputado Valdeck Cardeiro. Então, não há coerência, coerência, nem todos, nem todos. Sob o ponto de vista jurídico. É todas. Eu não estou... Olha aqui, eu não estou falando defesa nesse tema. Eu estou quieto. Eu só estou explicando o senhor. Então, não é um voto jurídico. É um voto político. Em acessando, senhor presidente, eu estou pedindo vista. Isso. Isso. Isso mesmo. Adorei. deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Valdeck. Deputado Márcio Pacheco. Eu também acho que... Já foi pedido vista, está ok? Eu queria... Você pediu vista, Luiz? Pediu. Ah, ok. Desculpa, eu não tinha... Eu sustentei. Eu pedi o visto. Eu queria pedir ao deputado Márcio Pacheco que me concedesse também vista conjunta e lembrar o relator, deputado Chico Machado, que o projeto trata de capelania voluntária. Voluntária. Consequentemente, não há o que se falar em remuneração ao longo do projeto de lei. Esse foi o teor das minhas emendas para acompanhar o projeto original do autor. Mas, como já pediu vista, nós não vamos discutir. Mas é a capelania voluntária de que trata o projeto. Já está listado, então. Meu voto vai... vai em consonância à proposta do deputado Valdeck. Porque eu ia dar um voto divergente no sentido também de acatar as emendas 6, 7, 8 e 9 do deputado Valdeck. Não porque, no mérito, eu seja contrário à contratação. Mas a lei não fala disso. A proposta não é essa. Porque aqui eu não estou discutindo... A lei é voluntária. Aqui eu não estou discutindo, mesmo, deputado Valdeck, o mérito se deve-se ou não ser contratado um capelão. Mas a lei não fala isso. A lei autoriza o Poder Executivo a criar o serviço voluntário de capelania. Então, não há que se falar neste projeto de lei de contratação. Porque a lei é clara, senão nós vamos deturpar o capítulo da lei. Mas, feito o pedido de vista... O deputado Luiz Paulo, pergunta. A gente pode tentar acomodar aqui a proposta do deputado Valdeck se chegarmos num consenso, hein, Valdeck? Avançamos. ou você prefere vista? Não, 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 não. Eu nem entrei no mérito. Sabe por que eu pedi vista além dessa questão? É porque eu já discuti esse tema uma vez aqui na Assembleia, inclusive com um pastor evangélico. e ele apresentava a seguinte questão, não no Estado. Na União, tem a figura remunerada do capelão. Mas, quando abre o concurso, esse capelão só pode ser da Igreja Católica Apostólica Romana. E o sentido da capelaneia é exatamente ser amplo para todos os credos religiosos evidentemente porque nenhuma instituição tem adepto só de uma religião e a nossa Constituição ela é laica. Então, eu fiquei aqui querendo olhar o que que estava dizendo as outras emendas. Mas, mas eu trago na próxima sessão, o senhor já pode colocar em pauta. Pedido de vista concedido ao deputado Luiz Pão. Avançando. Tem que ficar claro. mas eu acho que está. 12. Emenda de plenário ao projeto de lei 3275-2014 autor do deputado Dionísio Lins. O parecer é contrário às emendas. Em discussão. Eu quero dar voto divergente. O parecer é favorável às emendas. porque se não o francês não é mais só que não é religião. São todas da região, né? São todas da enfermeira região. É porque se não... É não. É porque por que eu quero acolher as emendas? Para atender aqui a autora do deputado Chico. É porque se não acolher as emendas o projeto está prejudicado. Ela está alterando uma lei dela mesma. As emendas alteram uma lei dela mesma. Aí não estaria prejudicada. É só uma atenção ao pedido da autora. Perdão. Da autora das emendas. Da autora da original. Isso. Das emendas. Eu estou alterando a lei para não prejudicar o projeto do Dionísio. Acolhendo as emendas da região. Está certo. Eu acompanho o voto divergente do... Mudo o parecer, O deputado Chico Machado acolhe aqui e está mudando o parecer para favorável às emendas do relator original. em discussão e em votação aprovada. 13. Emendas de plenário ao projeto de lei 367-4-2017 de autoria do deputado Atila Nunes. O parecer é favorável às emendas 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 e 12. Contrárias as emendas 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Em discussão. Em discussão. Deixa eu ver aqui. Porra, teve 18 emendas. Esse povo gosta de emendar, gente. Eu tenho voto divergente. Favorável às emendas 2, 4. Vamos lá, vamos lá. Ele é maior, é longo, tem que olhar. São 18 emendas. Calma, aqui eu tenho mais coisa. O parecer, meu voto divergente é o deputado Chico. Hoje eu estou divergente do Chico. Aparece só do lado dele. Favorável às emendas 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19. E contrária às demais emendas. Esse é o voto. Relatório do deputado Chico Machado? É, Chico. Posso votar? Projeto meritório de combate à obesidade infantil. Deputado Chico Machado criando óbices ao combate à obesidade infantil. Não, não. Antes que... Antes que... Não, eu estou dizendo... Por favor, por favor. Vossa Excelência está criando obstáculos no seu relatório. Eu estou querendo criar... Rejeitando emendas. Atrapalhando o andamento do projeto. A tua, por exemplo, é totalmente... Já existe norma de você inventando emendas aqui. Olha só. Mas nós estamos atendendo, pelo que eu vou informar daqui, esse voto do senhor visa atender uma solicitação da SEDUC. Da quê? A Secretaria de Educação entrou com alguns... Mas ela tem assento aqui na SEDUC? Não, não, não. Mas ela tem uma questão... Eu acho que a gente deveria tirar de pauta para a gente discutir melhor esse assunto. Vamos... Bom, deputado Chico... Deixa o deputado de Paulo que quer discutir a matéria. Senhor presidente, as emendas... A emenda 1 é de minha autoria. A emenda 3 é de minha autoria. No parecer original, elas tinham sido acatadas. Evidentemente que o meu parecer, contrariando o desejo dele, seria acompanhando o relator original, o deputado Chico Machado. Mas eu não... Mas esse seria o meu voto. Mas se os senhores querem discutir para tentar fazer um consenso... Mas o presidente já pediu a retirada de pauta por uma sessão? Sim, mas como eu tinha pedido a palavra, eu estou dizendo que eu ia acompanhar. O que é raro, eu ia acompanhar o relator. Não, eu concordo com o senhor, mas eu quero... Tá bem, o senhor é o relator, sem problema nenhum. Não tem nada de mais. Olha para mim, olha para mim. Não tem nada de mais. Aqui, me dá a 3, por exemplo. Quero botar de pauta. Professor, em funcionário, devem ser terminado especificamente para a atividade relacionada... Não tem nada de mais. Não tem nada de mais. Luiz, tem que fazer uma... Eu quero... Tira de pauta, gente. Bota para botar e vamos acompanhar o relator Chico Machado. Não tem nada de mais. Eu quero... Luiz, tem que fazer uma correção na emenda 1. Uma submetida emenda 1, porque está dizendo assim, em extensão ao 6. Tem uma correção de texto aqui. Está escrito 6. Está bem. Então, aí a gente acolhe a emenda 1 com subemenda para fazer a modificativa. Tem que corrigir o texto. E acolhe a emenda 3, sem problema. Tá bom. Vou acompanhar o relator do deputado Chico Machado. Sem problema. Deputado Márcio Pachet. Vamos quebrar a corrente do piso. Deputado Márcio Pachet. Só para entender. Agora, o deputado Chico Machado tinha proposto não aproveitar a 1 e a 3. É isso? Não, não, não. Eu é que a gente tem a 1 e a 3. Quer aproveitar. Mas voltei atrás aqui, fazendo uma subemenda para corrigir o texto da 1 e acolhendo a emenda 3. Está entendido? Está entendido? É só acolher as duas emendas do deputado. Oswaldo tem razão. Só precisa fazer essa correção de texto aqui e acolher as duas emendas, sem problema. Então, em discussão e votação, aprovação do relatório original, deputado Chico Machado. A emenda 1 com subemenda para correção de texto e as demais, como já foram cantadas, lidas. Em discussão e votação, aprovado. O projeto é muito bom. 14. Emendas de plenário ao projeto de lei 4.2.13.2018. Doutor, deputado Bruno Dauaire, parecer contrário às emendas. Em discussão, em votação, aprovado. 15. Emendas de plenário ao projeto de lei 4.4.9.1.2018. Doutor, deputado Valdeque Carneiro, parecer favorável à emenda 4, contrário às emendas 1, 2, 3 e 5. Presidente. Queria discutir, presidente. Queria discutir, deputado Valdeque. Queria discutir, fazer a ponderação com o nosso querido relator Chico Machado, antes perguntando ao deputado Rodrigo Amorim se tem dado a devida cobertura ao deputado Chico Machado. Sempre, sempre. Inclusive no período de pandemia. Importantíssimo. Eu queria me ponderar com o relator o seguinte. Ou a gente avança, Chico, na preocupação com a sustentabilidade, ou a gente avança na preocupação com o enfrentamento às mudanças climáticas, ou a gente não avança. Os carros elétricos começam a ser uma realidade. Em alguns países, já fazem parte, o MIC pode ajudar muito mais nisso, já fazem parte expressiva das frotas que circulam nas cidades. Nosso projeto propõe que as concessionárias de energia elétrica, nos estacionamentos públicos, só nos públicos, viabilizem pontos de recarga. Porque se você tem carro elétrico circulando, você vai ter que garantir cada vez mais pontos de recarga desses carros. Agora, se isso fica autorizativo, como propõe a emenda 4, vai matar a essência do projeto, e a gente não vai estimular a proliferação dos carros elétricos, como o mundo todo está fazendo. Então, na verdade, eu pondero com o relator, que o projeto não propõe que as concessionárias de energia elétrica instala em pontos de recarga em todos os estacionamentos. Não é isso, né? Apenas em estacionamentos de natureza pública. Pelo que faço. Mas a emenda 4... A emenda 4 está correta, Valdek, não? Não. Ele só quer fazer recarga em estacionamento público. Ele está limitando. Não, 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 não. A emenda 4 é para estudar a viabilidade de fazer... Pontos de recarga de bateria em estacionamentos públicos. Está escrito. Estudar a viabilidade de fazer... Em estacionamento público. O texto original impõe, não é isso, deputado Valdek? Não, não é isso, Luiz Paulo. Não é isso. Me desculpe. Não é isso. Isso é colocar... Pela hora. Pela hora. Questão de hora. Um de cada vez. Não é isso. Eu estou escrito aqui. Está escrito aqui. Eu concordo. O debate é bom. Deputado Valdek, depois deputado Luiz Paulo, depois Mink. Não, eu queria ponderar o seguinte. Não há divergência. Mink, Mink. Mink, Valdek, Luiz e depois Mink. Valdek, por favor, com a palavra. É que não há divergência entre a emenda e o texto original sobre o projeto se aplicar em estacionamentos públicos. Esse não é o objeto da divergência. A divergência é que a emenda transforma a lei em algo que vai acontecer ou não vai acontecer dependendo de estudos que vierem a ser feitos. Não há nenhuma imposição às concessionárias de energia elétrica. Na verdade, elas vão fazer um estudo de viabilidade e, a depender desse estudo de viabilidade, vão implementar esse negócio ou não vão implementar. Então, não há divergência quanto a ser estacionamento público. O autor da emenda, que é o deputado Alexandre Freitas, não diverge disso. Mas a emenda que ele faz transforma o projeto em uma mera possibilidade. É disso que trata para esses estudos de viabilidade, podem redundar em implementação ou não. É isso que eu estou falando, é a ponderação que eu estou fazendo com meus colegas da CCJ. Senhoras e senhores deputados, deputado Chico Machado, deputado Rodrigo Amorim, deputado Valdeck, deputado Mink, deputado presidente Márcio Pacheco. Deputado Valdeck foi empático em dizer que a gente tem que, sob o ponto de vista da hélice do meio ambiente e da sustentabilidade, avançar sempre. Nós estamos vivendo, senhor presidente, gostemos ou não, em termos econômicos, uma terceira guerra mundial. As pessoas ainda não compreenderam a dimensão da invasão da Rússia à Ucrânia e as medidas que o Ocidente tomou de forma restritiva. Isto é um abalo profundo no mundo. E a questão central vai ser se abolir os combustíveis fósseis. Para o carro elétrico ter sucesso, deputado Valdeck, tem que ter recarga nos postos de gasolina, nos estacionamentos públicos, nos estacionamentos privados, nos condomínios residenciais e nos estacionamentos dos edifícios privados. Senão, não tem carro elétrico funcionando. Isso tem que se expandir. Tanto é que fizemos duas emendas de expansão, a 1 e a 2, dizendo que os poderes executivos estadual e municipais desenvolverão mecanismos que promovam a instalação em prédios residenciais e comerciais de tomadas para recarga de veículos elétricos em suas garagens. Então, eu estou ampliando, concordo com V. Exª, que o deputado Alexandre, popular playboy, na sua visão ultraliberal, ele bota a potencialidade de estudar que mata a expectativa do projeto. Eu queria lembrar a todos o discurso de posse do presidente Biden, quando fez a opção por investimento brutal para mudar as formas de abastecimento no posto de gasolina, e o recente pronunciamento em relação a essa nova ordem mundial que está derivando, no meu entendimento, dessa terceira guerra, do seu ponto de vista, ainda econômico. E tomara que acabe esta invasão. Falou sobre isso todo dia. Então, eu vou divergir do voto do relator, porque eu sou contrário à emenda 4 e sou favorável às emendas 1 e 2, porque é de expansão e não de restrição. Não adianta, eu tenho um carro elétrico, boto na garagem. Como é que eu abasteço ele? Como é que eu recarrego a bateria? Se eu não tiver uma tomada? Vou esperar estacionar em um estacionamento público para poder recarregar? Acabou. Isso tem que ser... Eu quero discutir a matéria. Discutir também, senhor presidente. Meu voto está dado. Eu vou... Deputado Amorim, depois eu sou o último a discutir. Eu sempre tenho uma tendência natural a me filiar a qualquer opção mais liberal, do ponto de vista, principalmente quando se diz respeito ou respeito aos contratos pré-existentes. Faço pequenas exceções ou flexibilização a essa regra de conduta, quando a gente se refere a um serviço de monopólio, um serviço concessionado, como é o caso da energia, que já tem uma discussão do ponto de vista do direito do consumidor, da regulação de âmbito federal, estadual. Concordo que essa discussão dos combustíveis é absolutamente válida, entendo a lógica da emenda do deputado Alexandre Freitas, mas concordo com o deputado Luiz Paulo no sentido de que estragaria, em definitivo, o projeto original. E, na mesma linha, as emendas que o deputado Luiz Paulo disse no seu voto divergente, a gente está em discussão, não está em votagem, o deputado já apresentou o voto. São no sentido de ampliar o projeto. Então, muito boas as emendas do deputado Luiz Paulo. Então, antecipando o meu voto, já encerrando a discussão, presidente, eu acompanho o voto divergente do deputado Luiz Paulo, ceifando aqui o que foi apresentado na emenda 4 de autoria do deputado Alexandre Freitas, porque aí destrói o projeto original. E aí, no sentido de terminar aqui a emenda modificativa número 4 e aprovar as demais, acompanhando, desde já, o voto divergente do deputado Luiz Paulo. Deputado Mink, ainda quer discutir? Não, rapidamente, no mesmo sentido, concordando com o Valdeck, há vários projetos nesse sentido. O deputado Rosenberg tem um projeto ótimo para ônibus elétricos, eu tenho um para frota oficial e para elétrico. O Valdeck não só fez um ótimo projeto, já era bom antes. Com essa crise de fósseis, a gente vai ficar subsidiando combustível fóssil. Ninguém fala de subsidiar o pão, que vai ficar caro por causa do trigo. Ninguém fala de subsidiar o trem, que já está chegando a 7 reais. Já querem subsidiar a gasolina. O Brasil assinou, na COP26, que não vai subsidiar combustível fóssil. Então, o Valdeck está querendo se antecipar. Está sendo oficial, botar lá a tomada para carregar, pelo amor de Deus. Fazer estudo. Todo mundo já fez esse estudo. Tem que aprovar fazer isso. Então, Valdeck, está de parabéns. Eu queria discutir. Primeiro, eu quero concordar, quero começar a minha fala concordando com a ponderação do deputado Chico Morim e do deputado Luiz Paulo, a respeito da rejeição da emenda modificativa 4. Isso. Eu acho que, e eu também acho que, no caso, especialmente dos serviços concessionados, Luiz, você tem toda a razão em dizer que eu acho que cabe ao Parlamento impor, sim, esse tipo de obrigatoriedade. É necessário, é importante para o... Não é nada caro, Marcio. Não, não, mesmo... Não é caro. Enfim, esse é o primeiro ponto. Mas, Luiz, eu queria divergir das modificativas 1 e 2 e quero explicar. Para mim, a 1, eu acho que a gente não pode criar a obrigatoriedade municipal. Mas não estou criando. Não, não. Olha como é que está escrito. Eu li, mas... Desenvolverão mecanismos que promovam... Enfim, mas é uma questão conceitual aqui. Eu volto a dizer... Ao contrário, Sr. Presidente. Sem divergir do mérito, eu queria... Eu posso acompanhar, se eu estou explicando. Deixa eu só de boa colocar a lógica. O Estado não é competente para definir o que os municípios vão fazer. O uso do solo é municipal. Essa que é a questão. Senão, a lei fica em nós, que tem que jogar, botar o município no projeto. Mas por isso é que, na minha opinião... Sim, mas a concessionária é obrigada. Veja, o projeto do Valdeck propõe uma obrigatoriedade à concessionária. Ela não está falando especificamente... O Valdeck não propôs, quer a ajuda do autor? Como nós fizemos na lei anterior, que falava dos voluntários. A lei não está propondo que o Poder Executivo desenvolva programas nesse sentido. A lei está propondo que a concessionária especificamente seja obrigada. No artigo 2º, presidente, o artigo 2º diz que o Poder Executivo desenvolverá mecanismos que promovam. Então, eu sei que nesse caso específico, você está mudando a lei, você está mudando... Eu tenho divergência no quesito do município. Mas no máximo 5º, me permite. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vistas ao projeto, eu vou fazer uma análise um pouco mais... Para a semana que vem volta o projeto. Eu ainda tenho, por um ponto de vista, um pouco de divergência na emenda 1 e 2, mas a 4 eu já acatei. Mas eu vou tirar, tiro de pauta, volto a semana que vem e me convenço a respeito de acompanhar aqui a posição do deputado municipal. Já que o senhor está pedindo de vista, senhor presidente... Por uma sessão. Eu coloco mais uma questão para o senhor apreciar. As concessionárias de energia elétrica são reguladas pela União. A agência reguladora é a União. Poderá a agência reguladora da União fazer um convênio com a agência reguladora do Estado para delegar essa competência? Coisa que a gente vem discutindo há anos e não acontece, porque eles querem passar, até admitem passar a competência, mas não admitem passar os 0,5% relativo à regulação que tem que ir para a agência. Então, por isso só, que essas ações não forem conjuntas, a possibilidade de dar errado é muito grande. É só por causa disso. Ok. Então, vou retirar de pauta, volto a semana que vem. Volto a semana que vem, Marcio? Semana que vem. Volta para a pauta. Mal que era registrar, que foi uma boa discussão. Próximamente. 17 da pauta. Projeto de lei 4540. 16. Ah, perdão, perdão. Desculpa, o deputado Luiz Paulo tem razão. Chama os trabalhos da ordem. E tem três discussões, votação, se o parecer se constitucionalidade da legalidade e juridicidade. Relatou o deputado Marcio Pacheco, 16 da pauta. Projeto de lei 4992, 2021, autoria do deputado delegado Carlos Augusto, o parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. 17. Projeto de lei 4540, 2021, autoria do deputado Rosane Félix, ou parecer pela juridicidade. Está para discutir, presidente. Em discussão, deputado Carlos Mink. Presidente, o projeto é muito bom. Ele está alterando uma lei minha, acrescentando os agentes do Degase. Mas só que ele tem um erro. Ele está modificando uma lei de 2009, que era do Gilberto Palmares, que foi modificada pela minha lei 9298, de 2021. Então, tem que mudar. Tem que ter... Eu podia pedir vistas, porque, na verdade, o que ele tem que acrescentar a essa história é na lei 9298, de 2021. Bom, a gente pode aprovar desse jeito, se todos concordarem, ou, então, eu peço vistas e apresento na semana que vem. Concordo. Com a vista dele. Você pediu vistas, Mink? Não, se todo mundo concordar, que a única alteração que eu vou fazer é que essa alteração que a Rosane Félix propõe não é na lei de 2009. Ela tem que alterar a lei 9298, de 2021. E, por sua vez, alterou a lei anterior. Mas tudo bem, eu peço vistas. Pronto. Tem um debate aqui, a Juliana... Está certo. Pode estar certo. Porque, olha só... A lei altera a lei original. Sim, você... E não a... Sim, mas a lei original já foi alterada por essa outra. Mas não há problema. Não importa, Mink. Olha só, se você pegar a 2657, que é a lei do ICMS, é de 26 de dezembro de 1996. É isso. Ela tem dezenas de modificações. De alterações, exatamente. E todas as alterações que você vai fazer, inclusive em leis que vieram depois, se remete a ela, aquela lei original. Pelo contrário, Mink. Tudo bem. Porque a alteração que você faz na lei de 2009... É mais antiga. É mais antiga. Se esta lei alterar apenas a sua, ela pode fazer uma alteração na lei original e não ser acolhida na alteração que você fez. Você pode ter alterado apenas algo específico. Se ela não se remeter à lei originária e estiver faltando alguma coisa na tua lei, ela tem que sempre alterar a lei original. Deixa eu ponderar, Márcio. A questão é a seguinte. A lei original do Gilberto Palmares é para câmera em viatura. Ponto. Só em viatura. A minha lei é câmera em uniforme. Ela está querendo fazer em uniforme. A lei original não fala de uniforme. Fala de viatura. Deputado Carlos Mink. O senhor me permite, pela primeira vez, abrir uma divergência? Até que fim. Até que fim. Conseguimos separar essa união. Hoje é um dia diferente. Que dia é esse? Presidente. Deputado Luiz Paulo. A lei do parlamento, que o senhor foi autor, o senhor está muito materialista. tem que se espiritualizar mais. Está muito apegado em mim. Muito apegado. O senhor foi autor. Teve, inclusive, na comissão de orçamento, uma emenda que fizemos para poder... Da efetividade ao TAC. Da efetividade ao TAC. E ela é uma lei muito positiva. Muito importante. Que vai virar, no meu entendimento, rotina nesse país. Eu verifico que não sofre nem mais objeções. Nem do deputado Rodrigo Amorim. Mas a lei original, ela trata de Câmara de Segurança em viatura. A sua é uma derivação da primeira. Porque, senão, a gente tem que tratar da Câmara de Segurança na viatura com uma lei, a Câmara de Segurança no policial em outra, a Câmara de Segurança do logrador em outra. E por aí vai. Remeter à primeira não altera nada. porque ela está querendo que aquilo que o senhor fez com propriedade, o Parlamento aprovou, para as forças policiais, ela também valha para os agentes penitenciários. Claro, com o que eu estou de acordo. Claro. Então, não há conflito em você estar mexendo na primeira lei ou na segunda lei. Eu acho até melhor mexer na primeira do que modificar a sua, que já está tendo bastante êxito. porque o vínculo é diverso. O senhor está com uma lei que os policiais estão na rua fazendo ações e dá garantia que o policial tenha uma ação correta e ao cidadão também ter a defesa e ser respeitado enquanto cidadão. Os agentes socioeducativos, o foco é outro, que é um foco disciplinar da relação do agente socioeducativo com aquele que está sofrendo as consequências lá da correção e etc. Então, eu não acho que essa divergência seja uma divergência enorme. Eu acho que dá para catar. Permite uma parte rápida? Eu já acabei. O caso é assim, modifica a lei original alterada pela lei 9298. Pronto, a gente modifica a lei original, mas também menciona que ela foi alterada pela 9298. Sem problema, amigo. O presidente me permitiu. Pronto, então tem a cor. Sem problema, sabe por quê? Aí a gente resolve a questão da materialidade, está presa a matéria, mas também dá uma amplitude espiritual. Eu ia fazer uma propaganda aqui. Você precisa se reportar àquelas empresas tipo o LX. Você está muito apegado em mim. tem que desapegar. Desapega, hein, Mink? Eu desapego. É só o governador fazer o compras da minha lei que está bem atrasada que eu desapego. Mink, mas a tua sugestão está acatada. Vamos fazer alteração da lei fazendo referência. Então, parecer pela juridicidade que foi alterada pela lei. Senhor presidente, me permite? Deputado Rodrigão Bonin. Nesse dia mágico aqui na CCJ, com a aparição do deputado Chico Machado, com votos inusitados do deputado Luiz Paulo, os quais eu me filiei a todos, impressionante. Eu destaco algo impressionante também. É o reconhecimento público do apegado ao deputado Mink que os marginais menores de idade são objeto de ação policial, de segurança pública, uma vez que está trazendo à tona a aplicação das câmeras aos agentes do Degase, reconhecendo que o tratamento deve ser tal qual da segurança com os marginais de maior idade. Então, que fique registrado esse dia épico do entendimento do deputado Mink que se trata de crime, segurança pública e a vinculação do Degase com os marginais e não as criancinhas que habitam as unidades do Degase. do deputado Rodrigo Amorim e as minhas. Hoje é um dia de vitória para nós, Chico Machado. Rodrigo, depois que você concordou em voltar atrás na história dos peladões... É o último da pauta, deputado Mink é o último da pauta. Eu aceito todas as suas observações. E já há rumores que a gente não vai conseguir chegar a ele, tá? Não, mas dos peladões você não escapa. Então, o parecer... Eu estou alterando o parecer para a juridicidade com emendas para acatar a sugestão do deputado Carlos Mink que a lei, então, altera a lei 5.588 fazendo remissão que uma vez foi alterada pela... Foi alterada pela 9.2... Pela 9.2... Enfim, 9.2... 9.8. Em discussão, em votação, aprovado. 18. Projeto de lei 4546 do M21, autoria do deputado de Almeida Júnior, parecer pela constitucionalidade. Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo para discutir. Eu estou em dúvida, porque veja só, o Detran ele tem o cadastro dos veículos. ele não tem o cadastro dos veículos vinculados aos motoristas do Uber. Ele tem quem é o proprietário. É a mesma coisa com os ônibus. O Detran tem o cadastro dos ônibus. Se o ônibus avança o sinal, ele multa o dono do ônibus. A empresa. A empresa. E a empresa repassa para o motorista. Como é que ele vai multar o motorista do Uber? Ele vai pedir ao Uber aquele carro aquela hora que estava sendo dirigido por quem? Então, eu acho um projeto difícil. Porque a missão da notificação de atuação de trânsito do motorista de transporte particular de passeio por lá no ano do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, você tem que botar a notificação para o motorista e não para o veículo. Eu acho que isso inviabiliza esse processo. Entendeu? Era igual quando tinha carro oficial aqui na casa. Porque aí que compete é o Uber dizer, olha, quem estava dirigindo esse veículo é fulano de tal, esse fulano é que tem que assumir, não o Detran ficar. Como é que ele faz? Mas, Luiz Paulo, os veículos do Uber já não são dos próprios motoristas quase todos? Necessariamente não, Mico. Eu posso ser o dono do veículo e cada táxi com um motorista um filho meu. Tá bom, tá bom. Entendi. Isso acontece muito com o táxi, porque tem algumas pessoas, não é nem sem emprego, Tem táxi com certeza. E quem dirige o táxi é o outro. E aí você multou o táxi, vai pra quem? Vai pro dono, aí o dono depois vai em cima de quem tá dirigindo. Qual é a tua sugestão, Luiz? Olha só, eu acho que tem que ter um contorno de... O Detran vai autuar a Uber, o dono que tá com o carro, o proprietário do carro, seja Uber, seja um proprietário. E esse proprietário é que tem que dizer quem tava no veículo aquele dia, aquela hora. Senão fica uma coisa, eu acho que inviável. Não. Eu não acho. Pede vista, Luiz Paulo. Eu acho que essa lei é inóquia, porque o Detran é público. Uma sessãozinha, presidente. Deputado Luiz Paulo pediu vista. Dá uma analisada. O deputado Luiz Paulo vai analisar. melhor. O 18 da pauta, pediu de vista do deputado Luiz Paulo, por uma sessão. É importante, importante sim. Até porque o Fernando tá trazendo aqui a baila, isso aqui pode gerar prova de vínculo trabalhista, que é uma discussão anterior também. Tem uma série de repercussões graves. É verdade. Então, certíssima aí a dúvida levantada pelo deputado Luiz Paulo. Muito obrigado. 19 da pauta. Projeto de lei 50-03-2021, autoria do deputado Dionísio Lins, aparecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. 20. Projeto de lei 5196-2021, autoria do deputado Valseasa, aparecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Não tem caçado esse projeto. Não tem caçado. Relator, deputado Marcos Miller, 21 da pauta. Projeto de lei 5109, da coração, tão machucado. tá bom, então vou deixar. Não, não, mas eu estou feliz. Então tá bom. Não estou feliz, estou divertido. Você perde o voto, mas não perde a piada. Projeto de lei 5109-2021, autoria do deputado Alana Passo, aparecer pela juridicidade. Eu voto é da quarta via. Em discussão, em votação, aprovado. 22. Projeto de lei 5223-2021, de autoria do deputado Marcio Canella, aparecer pela juridicidade. Nesse dia que a gente votar, fundo musical, nossa Nara Leão. É isso aí. Tem o presidente siciliano dando palinha lá no... Aliás, quem não viu ainda o filme da importância na Nara, é espetacular, né? É. Espetacular. É muito bom. Muito bom. É muito bom. São sete episódios. Em discussão, em votação, aprovado. Relator, deputado Carlos Mink, 23 da pauta. Maravilhoso. Projeto de lei 1150-2019, autoria do deputado Renato Cozzolino, aparecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 24. Projeto de lei 3073-2020, autoria do deputado Renato Zaca, o aparecer é pela legalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 25. Projeto de lei 3884-2021, autoria do deputado Dorico Júnior, o aparecer pela juridicidade. Dia da água, Dorico Júnior. É, de Partido Verde. está faltando aguardente. Das duas águas. Deve ter um erro material nesse projeto. Dia da água, que passarinho não bebe. Pode emendar em plenário. Pode emendar em plenário. Emenda na CCJ, por unanimidade. Água. Que passarinho não bebe. Erro ortográfico. Erro ortográfico. Muito bom. Nosso querido Eurico. Nosso querido Eurico. Muito boa. Em discussão, em votação, aprovado. Tanto que não é nem dia, é semana, gente. A coisa é firme. Empatida ao Félix. Ah, mas não. Daqui a pouco é o mês. Isso aqui é tranquilo. Deixa aí. Aqui o negócio é cachoeira. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Valdeck. Eu só queria lembrar que no caso desse projeto do nosso querido deputado do Eurico Júnior, muito agregador, sobretudo, às quintas-feiras, né? Esse projeto, no calendário, o dia que for escolhido, a gente tem que saber, porque se cair às quintas-feiras, é uma contradição. Não vai ter coro. Para votar o projeto. Nosso querido Eurico. Olha, devia ser corretor desse projeto. Você manda a deputada Dani Monteiro, que não é... não é profissional, não é, deputado Valdeck. Tem uns coautores aqui. Tem o Eliomar, querido Eliomar. Deputado Márcio... Eu também. Ele seria coautoria também. Eu peço. Coautoria mole. Eu assumo a coautoria também. Projeto... Então, juridicidade em discussão e votação aprovada. 26. Projeto de lei 5153, 2021. Autoria do deputado Zeidã. Aparecer pela legalidade. Em discussão. Em votação. Aprovada. Espera, 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 espera. Ah, não. 26, né? 26, 26. Deputado... Relator, deputado Chico Machado. 27 da pauta. Projeto de lei 915, 2011. De autoria do deputado André Siliano. Inês Pandeló. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu queria discutir essa matéria, que é o PL de 915, 2011, cujo relator foi o deputado Chico Machado. Como se trata de um jovem parlamentar, não assistiu aqui um projeto similar, salvo erro de memória, foi do deputado Albert Assi, que guardava essa mesma proporcionalidade em relação a alguns bairros de Barra Mansa com Volta Redonda. Califórnia. É, o bairro Califórnia. E isso... Teve uma intensa discussão, a que passou na CCJ. Eu não consigo mais lembrar de qual foi a saída jurídica que se deu. antecedeu a isso uma outra discussão em Cabo Frio, com o bairro de Itamoios. Autoria, salvo erro de memória, deputado Paulo Ramos. Verdade. Então, tem uma certa problemática em relação a isso, que eu não consigo, por mais que eu pus da minha memória, lembrar tudo. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa só para ser coerente com o que já passou nessa decisão final. Porque esse projeto do André com a Inês é de 2011. Esse de Itamoio e esse de Califórnia foi depois. Então, eu estava querendo só ver qual foi a... botar entre parênteses, jurisprudência que teve aqui. Perfeito. Eu só quero fazer uma colocação, senhor presidente. Por favor, doutor Chico. A gente deu pela constitucionalidade, porque não criava um novo município, era só porque... Eu vou dar um exemplo aqui de municípios que bairros... Vou dar o exemplo do município de Macuco. Tem uma parte do município de Macuco, de Cantagalo, que faz divisa com Macuco, e que hoje acontece isso lá, que uma rua, um RJ divide. Quem atende aquela população é o prefeito de Macuco. Então, isso, pelo que eu entendi do projeto do presidente, da ex-deputada Inês Pandeló, era para... Deve ser uma questão geográfica nesse sentido. Não cria um município, mas teria um plebiscito para que eu visse. Constitucionalmente falando, eu não vi nenhum óbice. Pois é, mas uma das questões centrais, foi bom o senhor trazer, que dá tempo de eu recuperar, são as questões econômicas. Porque, quando o senhor tira um bairro de um município, o senhor reduziu o IPI, reduziu o IPTU, reduziu o FPM... Me permite uma parte, deputado Luiz Paulo. Tem repercussão. A população também diminui, os repassos federais que estão vinculados à população, Fundeb e outros mais, mas o mais grave é o FPE. Então, essas questões têm que ter antes um estudo de viabilidade. Eu me lembro que isso foi também discutido nesses projetos. Por isso que eu levantei a dúvida, eu não estou desvergindo, eu queria saber só como foi o histórico disso. Isso foi discutido aqui, enfim. Eu não me lembro mais, por mais que eu queira. O senhor quiser... É só para dar tempo, uma sessãozinha, só para a gente ver esse histórico, só isso. O Luiz tem razão, Chico, inclusive, eu vou passar para a Lavaldeca, teve um outro processo aqui, Luiz, salvo engano, o município de São José do Vale do Rio Preto também enfrentou... Isso, vivem em guerra por causa disso. Por conta de uma localidade que exatamente causava ali um conflito. Lembro, teve um debate aqui na casa sobre São José do Vale do Rio Preto, não sei se o Valdeca se lembra exatamente disso. Marcelo, lembra, da então deputada Márcia Giovanni trouxe o tema, e aí foi uma discussão longa, porque os prefeitos se degladiavam ali justamente por essas questões de impacto financeiro, porque passava rodovias federais, tinha recurso federal, e eu acho que esse debate... O Marcelo aqui, o Marcelo, dessa vez, não é queiroga, o Marcelo, seu assessor, lembrou aqui um projeto do Paulo Ramos, que foi para a frente... Não, não foi de tamanho, o tamanho disso, o bairro de Maria Joaquina, em Búzios, que, posteriormente, na justiça, foi considerado inconstitucional, porque mexe em receitas, é fortemente diversas receitas. Eu concordo com o Luiz, esse projeto é 2011, Valdeck, para discutir. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, eu participei diretamente, dentre esses exemplos que foram lembrados aqui, eu participei de uma audiência pública sobre a situação dessa localidade... Oi, Valdeck, perdão. Você estava falando... Está certo. Então, posso falar, presidente? Pode falar, por favor, com a palavra. Não, eu estava lembrando... Valdeck primeiro. Eu participei de audiência pública sobre a situação dessa localidade que, vossa excelência, acabou de mencionar, em São José do Vale do Rio Preto, não só a deputada Marcia Giovanni, mas também estava presente o deputado Marcos Vinícius, me lembro muito bem. que eu participei de uma audiência popular, comunitária, no bairro Califórnia, sobre essa outra experiência que envolvia que envolvia ali Volta Redonda e Barra Mansa. Alguns projetos aqui sobre esse tema, Márcio, acabaram, assim, é o bairro Califórnia, esse caso aqui, Califórnia, eu estive lá, acabaram tendo a sua tramitação suspensa, em alguns casos. A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria que merece ser examinada. Então, o que eu acho é que esse é o tipo de projeto, na minha opinião, tem que fazer juízo de mérito da proposta que não deveria tramitar aqui na CCJ assim com leveza, com leveza. Ao contrário, eu acho que a assessoria da CCJ, a nossa competente assessoria da CCJ podia ser solicitada por vossa excelência a fazer um estudo minucioso sobre essas situações de desmembramento, fusão, mesmo quando não envolve a criação de municípios. É um bairro, são dois bairros, são três bairros, mas tem repercussão social, cultural, econômica. Então, acho que não dá para passar assim com leveza porque é um tema complexo. Então, o que eu recomendo é que a gente possa pedir à CCJ a nossa assessoria que faça um estudo dos últimos casos, das últimas decisões judiciais sobre a matéria, a jurisprudência sobre a matéria na esfera federal. Então, eu queria recomendar que a gente não avançasse nessa tramitação assim. Valdeque, aqui eu vou passar a palavra ao deputado Rodrigo Amorim e depois eu vou trazer um apontamento feito aqui pela assessoria que talvez ajude a gente a dar uma morte. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, presidente, na verdade, eu vou utilizar esse projeto para algo que eu já queria falar hoje nessa sessão. A gente tem um nível muito bom na CCJ, e eu falo aqui, toda a discussão é sempre muito fundamentada, e a gente deveria retomar uma discussão que foi suscitada por vossa excelência e pelo deputado Luiz Paulo, quanto aos critérios para a votação aqui nos pareceres de legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Porque o que a gente está discutindo são critérios necessários para a questão da anexação de bairros de um município. A gente está falando de criação de município novo, porque isso seria de âmbito federal, é outra história. O que a gente está discutindo aqui são aspectos que precisam de estudo prévio, precisam de estudo econômico, precisam de uma série de questões que eu não sei se estão contemplados na lei proposta, mas não tem absolutamente nada de inconstitucional na matéria. A gente tem competência para discutir, é a Assembleia Legislativa que tem competência. Talvez a minha maior dúvida aqui seja o último artigo da lei, o artigo terceiro, que não foi objeto de discussão aqui ainda, que é o seguinte, deputado Luiz Paulo, artigo terceiro da lei proposta, o desmembramento de que trata a lei dependerá de aprovação prévia de resolução por maioria absoluta das câmaras municipais de Engenheiro Paulo de Frontier e Paracambi. Me parece equivocado esse artigo, porque a decisão é de competência da Assembleia Legislativa. Não precisa uma decisão de Assembleia Legislativa ser submetida à Câmara Municipal. Ao plebiscito, sim, mas isso é um absurdo. A gente não pode condicionar uma decisão nossa a uma aprovação ainda definindo coro nas câmaras municipais. Então, a matéria é constitucional, mas há um erro grave que, salvo o melhor juízo, é o último artigo da lei. Então, o projeto é plenamente salvável, que a gente pode estabelecer uma redação aqui legítimo, meritório, mas, em primeiro lugar, absolutamente constitucional, e aí, me coaduno comparecer deputado Chico Machado, apenas carecendo, ao meu ver, de uma adequação ao último artigo proposto no projeto original. Presidente, eu estou pedindo vista, porque eu quero conhecer a decisão do TJ nos casos do bairro de Maria Joaquina e do bairro de Califórnia, porque isso teve ações na justiça, e o TJ se pronunciou sobre essas matérias. E aí, dentro da luz desses pronunciamentos, a gente olha como está esse texto. Eu vou para... Eu concedo o pedido de vista do deputado Luiz Paulo, mas eu só quero ler aqui, eu estou com um trechinho da decisão do TJ a respeito de um... do... do Califórnia, que o deputado Luiz Paulo citou. Abre aspas. Qual é a decisão no TJ? Do desembargador Cláudio Brandão. Aprovação de uma lei estadual. Dentro de um período específico, determinado por lei complementar federal, dependendo ainda de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após também a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. O que eu... Com esse texto, o deputado Luiz Paulo, obviamente, com o seu conhecimento, vai acomodar ainda melhor. Eu, tendo a acolher a proposta do deputado Rodrigo Amorim, eu acho um equívoco submeter a decisão da Assembleia Legislativa à decisão municipal, não tem o menor sentido, mas, ao mesmo tempo, este texto aqui nos dá as condicionantes. Quer dizer, pelo que me parece, período específico determinado por lei complementar federal, depende de consulta prévia mediante plebiscito e estudo de viabilidade municipal. São as três questões que me parecem óbvias para a Assembleia começar a determinar esse processo. Me permite uma parte, presidente? E, além do mais... Constituição Federal, aqui, ó. Constituição Federal, artigo 18. A Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estado, Distrito Federal e Municípios, todos autônomos. Parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal. A criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, que é o caso, farceão por lei estadual, ou seja, não tem dúvida, dentro do período determinado pela lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscita à população dos municípios. Ou seja, os critérios estão estabelecidos. É constitucional o projeto. Aí, o critério da lei federal. Você está julgando que o projeto é constitucional. Agora, na decisão do desembargador Cláudio Borandão, que, antes de ser desembargador, foi juiz e foi presidente aqui do TRE, ele fundamenta os dispositivos que tem que ter o texto, na forma, na forma. Então, a gente tem que transcrever, talvez modificando o artigo terceiro, como a Excelência aceitou, dar a redação a essa decisão do desembargador. Perfeito. Isso complementa a Constituição Federal, não choca com ela. Então, pedido de vício, mas eu quero aqui fazer, data vênia, fazer uma referência aqui, ao alto nível de juridicidade do relator deputado Chico Machado, porque constitucionalidade tem. Nós somos do interior, mas o Chico Machado está arrebentando aqui. Às vezes, a intuição dele é boa. É! Você está vendo, lá na Roça nós temos muito isso. Lá na Roça nós temos muito isso, doutor. Intuição. Eu estou com boa intuição aqui. Eu estou com boa intuição. Deputado Valdeck, que viu quando eu dou cobertura ao deputado Chico Machado, a coisa melhora, está vendo? É isso aí. Muito importante. Deputado Valdeck, eu queria sugerir ao deputado Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, vossa excelência pediu vista, eu sugeriria também que, entre os estudos que vossa excelência vai fazer, a decisão tomada pelo ministro Barroso no ano passado, na ação direta de inconstitucionalidade 4711, que é uma ação de 2012, mas a decisão dele é de 2021. Eu queria sugerir que vossa excelência pudesse também levar em conta os argumentos do ministro Barroso nesta ação direta de inconstitucionalidade. Está escrito aqui, é inconstitucional lei estadual que permita a criação, incorporação, fusão, desmemoramento de municípios sem a edição prévia das leis federais que permitam estudo de viabilidade e posterior plebiscito para a sua aprovação. Então, coerente, 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 até com a decisão do ministro Barroso, se a gente traz para a lei a decisão do desembargador Cláudio Brandão, no meu entendimento a gente enfrentou a inconstitucionalidade do ministro Barroso, Valdeck. É isso. Porque ele está falando, ele é exatamente, o desembargador Cláudio Grandão tentou dar um contorno de que uma das questões centrais é o teu estudo e a viabilidade. E o ministro Barroso está falando mesmo. Só para terminar, o Marcelo me trouxe uma informação importante que, viu, Mink e Valdeck, que, na questão de São José do Vale do Rio Preto, quem ajudou muito no mapeamento técnico foi o CEPERG, deputado Amorim. Com um mapeamento muito responsável e, enfim, com os mapas, deu um embasamento importante para dar essa resposta do estudo de viabilidade, ou seja, um órgão do Estado, o próprio CEPERG ajudou muito nesse processo. Deputado Márcio Pacheco, se me permite, já que a vossa excelência trouxe essa informação, o CEPERG é uma joia esquecida no Rio de Janeiro. É uma pena. Estou tentando ressuscitá-lo. O CEPERG tinha que ser um verdadeiro IBGE estadual. Acho que a gente teria que pensar... Deputado Márcio Pacheco? Sim. Acho que a gente teria que pensar até o final dessa legislatura em algumas ações robustas para fortalecer o CEPERG como instituição estadual de estudos, de pesquisa, de produção de dados estatísticas sobre o Rio de Janeiro. Essa é a sua vocação. O senhor me dá uma parte? E concurso público também. O senhor dá uma parte, deputado Valdez? Muita gente contratando empresa de quinta categoria ao invés de fazer concurso dentro do próprio Estado. Só duas coisas. Primeiramente, deputado Rodrigo Amorim, tem absoluta razão que o CEPERG foi ao longo dos anos desestruturado. E sendo uma equipe multidisciplinar, tem que ter concurso público para o CEPERG. para ele ser valorizado. E o segundo, deputado Rodrigo Amorim, o CEPERG será fundamental com a confecção que a LERG está fazendo na contratação da Universidade Federal e da Universidade Rural para a estruturação da matriz insumo-produto com o banco de dados. Porque quem vai ter que alimentar esse banco de dados e tomar conta dele vai ter que ser o CEPERG. Perfeito. Então, eu acho que a sua... a sua parte, deputado Valdeck, foi oportuno. E, como já que o deputado Rodrigo Amorim endossa também, é necessário, eu vou perguntar ao secretário de Fazenda, telefonar para ele, com permissão, deputado Márcio Pacheco, porque eu não... acho que de memória, o secretário tem que pedir um concurso público ao secretário de Fazenda. E eu não sei se ele pode colocar isso no regime ou tem que aguardar a revisão do regime que acaba há dois anos. Porque a gente acompanhou isso lá atrás e quase ninguém pediu concurso público à Fazenda. não verificar... Eu vou telefona para você que só para deduir essa dúvida. E faço uma elogia aqui ao atual presidente, que está muito aberto, solícito e dando vida. Está instituindo, nesse exato momento, um laboratório muito bacana, muito moderno. Que bom. E realizou uma quantidade expressiva nos últimos anos de capacitação de servidores. Acho que aumentou em 500% o volume de servidores capacitados. e, de fato, o deputado Valdeck tem razão. Tem que reestabelecer as vocações originais, que é concurso público, capacitação, dados macroeconômicos, estatística. Muito bem falado, deputado Valdeck. Então, vamos avançar. Pedido de vista, deputado Luiz Paulo, projeto... Acho que vai dar um norte, inclusive, para os outros projetos que vierem nesse sentido. O próximo é o 28 da pauta, que é o projeto de lei de 5.255 de 21, que autoriza os deputados... André... Deve ser, André? Não, Dani Monteiro. É só Dani Monteiro. A gente deu... Deu parecer ainda há pouco por um muito parecido. Não, não. É que o Chico está mudando o parecer. Eu mudei lá no início. No início, ele mudou. Ah, tá, tá. Presidente Março. Só um minuto. Deixa eu fazer a leitura. Projeto de lei 5.255 de 21, de autoria do deputado Dani Monteiro e Valdeck Carneiro. O parecer original é pela incondicionalidade, transformando por indicação... Valdeck, é no início... Calma. No início dos trabalhos, o Chico Machado alertou que tinha dado o voto pela constitucionalidade, que alterou o voto para a inconstitucionalidade, transformando em indicação legislativa. E ele avisou isso no início. Eu estou colocando em votação o voto do relator original. Não, claro. Eu queria discutir, mas queria entender do relator o porquê da mudança. Ok. Então, em discussão, deputado Chico Machado. Para discutir, senhor presidente. Eu também vou discutir. Senhor presidente, deputado Valdeck, porque lá no meu gabinete nós tivemos, cometemos um equívoco, até porque taxas de monumento, isso é recurso do fundo do judiciário. Então, nós temos... Não. Não nesse caso. Não é não. Não nesse caso. Os tradutores juramentados estão vinculados à junta comercial. A Jusserja. Isso, a Jusserja. Mas estão vinculados à junta comercial. Calma aí, calma aí. Calma aí. Mesmo assim, ainda é uma renúncia fiscal, certo? Não, mas tem fonte de custeio no projeto, gente. Tem fonte de custeio. Me permite uma parte, doutor Chico? De verdade, assiste razão ao deputado Valdeck que a questão do tradutor juramentado existe uma vinculação ao tradutor que reconhece os tradutores via Jusserja. De tempo em tempo. Aliás, há muito tempo não se abre espaço para que novos tradutores sejam credenciados junto à Jusserja para oferecer o serviço de tradução juramentada. O que ocorre... O meu primeiro posicionamento que eu tenho um voto divergente que é pela inconstitucionalidade é porque assiste também a razão do deputado Valdeck de fato ao apontamento de uma fonte de custeio que é o FECP. O meu questionamento é que o projeto ele não predispõe a uma alteração na lei do FECP porque o FECP não permite esse tipo de custeio deputado Valdeck. O FECP não é a previsão de custeio através do fundo para esse tipo de isenção de taxa. Então... É o que eu queria ponderar... O projeto de lei 5255, correto, aponta uma fonte de custeio, prevê uma isenção de taxa. Mas o local que ele aponta na lei que cria o FECP não admite a possibilidade de custear com o recurso do FECP a isenção de eventual taxa porque isso pode criar um precedente grave para que se utilizem como fontes de custeio o FECP sem embasamento legal original na lei do FECP. Mas, para essa ponderação, presidente Márcio Pacheco, se me permitir, para essa ponderação feita pelo deputado Rodrigo Amorim, que eu acho interessante, basta a gente incluir no texto que haverá uma regulamentação por parte do Poder Executivo. Não há problema nenhum. Eu queria ponderar com o Chico Machado, primeiro, que não há vinculação com o Poder Judiciário. Nós sabemos que não podemos interferir por lei em taxas, enfim, que são cobradas pelo Poder Judiciário. Não é o caso. E a fonte de custeio está apontada. O que a gente pode, para aprimorar o texto, é acrescentar que haverá uma regulamentação. Na regulamentação, o Poder Executivo poderá cuidar dessa questão do FECP. Ou até indicar fontes de custeio alternativas. Eu acato as colocações do senhor deputado Valdeck e deputado Amorim para que possamos aprimorar o projeto, para que possamos atender os nossos irmãos refugiados, que é o nosso interesse também que isso aconteça. deputado Valdeck. Eu sei. Conheça a sua sensibilidade. A minha questão do meu voto de emergência, além do que expus, é que há um impedimento disposto no artigo 167 da Constituição Federal. O artigo 167 da Constituição, ele fala que são vedados. E aí, ele aponta claramente aqui, no inciso, qual é o número do inciso? Artigo 167 da Constituição, deputado Valdeck. Inciso 4º. Ele veda a vinculação da receita de impostos a órgão fundo ou despesa ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos que se refere aos artigos tais. Ou seja, ele impede que a fonte de custeio seja fundo. Não, não impede, não. Você me perdoe. Lógico. Porque o Fundo Estadual de Combate à Pobreza ele está criado por dispositivo da mesma Constituição Federal. Lá na Distrito de Memória na DCT. Por isso que a lei que a lei tramitou tantos anos nessa casa. E os fundos, a característica de fundos é ter receitas vinculadas. todos os fundos têm receitas vinculadas. Não pode vincular receitas diversas da natureza do fundo. Não, está certo. Esse argumento está... Perdoe o que eu falei anteriormente, deputado Valdez, que esse argumento é inócuo. O argumento original mesmo, que é que na lei original do FECP não admite a possibilidade de pagamento. Mas a vinculação está perfeita. Presidente, mas aí, se me permitir, tanto a previsão de um ato regulamentador por parte do Poder Executivo e lembrando que o artigo 3º do projeto faz menção também, Rodrigo, a qualquer outra fonte de custeio designada pelo Poder Executivo na sua autonomia. Isso está escrito. Deputado Valdez, a sua sugestão é correta. Acho que a gente pode corrigir essa inadequação no texto da sua própria lei. Faz substitutivo e acrescenta a possibilidade de regulamentação por parte do Poder Executivo. aí está resolvido o vício. Não preciso. Eu acato. Eu só acho que esse é um projeto, como todos nós sabemos, e eu percebi no debate que a Assembleia fez sobre o tema, esse é um projeto muito sensível, porque o Rio de Janeiro historicamente é uma terra de acolhimento. O que aconteceu com o Moise não é exemplar da história de acolhimento de imigrantes que tem o Rio de Janeiro e o próprio Brasil. Valdez, que encerrou, eu passo para o Bomorim e vamos votar. Eu tenho uma outra indicação, talvez para o deputado Luiz Paulo. Eu não sei se a gente pode, como é uma lei ordinária, se a gente pode fazer um adendo aqui alterando o FEC, porque é uma lei complementar. Eu não sei se a gente pode fazer uma alteração por via de lei... A lei original do FEC, isso foi uma discussão grande, ela é uma lei ordinária, 4.056. É verdade. Aí, uma vez, teve uma discussão grande e eu achava, com exatamente a vossa excelência, que deveria ter sido uma lei complementar, mas não foi, foi uma lei ordinária, foi do deputado Neca e do deputado... Neca e mais um. Deputado... Esse foi o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que foi deputado estadual, lá atrás. e fizemos uma das emendas por emenda constitucional, emenda constitucional por lei complementar. Porque, se a lei ordinária, em tese, na pirâmide de Kelsey, tem um degrauzinho mais baixo, isso era possível. Então, com essa questão, isso pode tanto ser uma lei complementar como pode ser uma ordinária, porque é a lei original ordinária. Bom, eu vou... Vamos colocar em votação. Eu acho o tema... O primeiro executivo regulamenta. Eu acho, assim, a lei proposta pela deputada Dani, pelo deputado Valdeck, além do fato, ela encontra hoje um apelo necessário pelo tema que passamos recentemente. De fato, existem alguns trabalhos realizados aqui no Estado do Rio de Janeiro a respeito de refugiados, inclusive, o deputado Valdeck, um deles, e muito bem realizado, pela Cáritas, que é da Igreja Católica, pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, implantado, então, pelo Dom Eugênio de Araújo Salles, há alguns anos atrás, quando implantou esse trabalho na Arquidiocese do Rio de Janeiro num trabalho efetivo para a proteção dos refugiados. eu acato a irrecuária. Então, nesse sentido, o deputado Chico Machado vai acolher a contribuição aí no seu parecer. Eu acolho. Eu tenho outro... Posso fazer um papel de advogado de água aqui? Lógico. Você tem que ver. Deputado Valdeck, eu não... Confesso que eu não estou com acesso aqui ao texto original, mas é uma indagação minha. V. Exª, a independência deixa claro a qual... Assim, como a gente vai classificar a classificação do refugiado de fato. Sim, sim. Está conceituado no projeto. Para não permitir... Perfeito. Para não permitir também uma fraude aí de um estrangeiro que precisa de uma... E aí se qualificar para ter isenção como refugiado, que é um serviço caro. A sua pergunta é pertinente e ela está respondida no artigo 2º do projeto que conceitura. Faz menção à lei federal. Exatamente. Exatamente. Então, vamos avançar. Esse é o último projeto. Acato... Acatando aqui o parecer pela constitucionalidade com... Com emendas. Com emendas. Está bom. E a gente ajuda a fazer o texto. E ajuda a fazer o texto, Valdeck. Ok? Concordo plenamente. Constitucionalidade com emendas ajudando a fazer o texto. Nós vamos encerrar aqui. Eu queria só chamar a atenção. Eu queria dizer o seguinte. Agora, primeiro, eu quero agradecer muito aos deputados que compareceram. O deputado Luiz Paulo, nosso decano, que sempre se faz presente. O deputado Amorim, o deputado Chico Valdeck, o deputado Rosenberg, que estava aqui há pouco, já não se encontra mais. Eu só queria dizer que é muito importante que a gente mantenha esse quórum qualificado das reuniões da CCJ. A Casa, nesse sentido, ela colabora muito com o andamento dos trabalhos de um modo geral quando a CCJ faz o que fez hoje, quando ela amplia os debates de forma qualificada. Eu acho que isso aqui só ajuda o Parlamento. Estamos sempre aqui, Chico, eu agradeço muito a sua presença, a tua colaboração é fundamental, o teu conhecimento técnico, o Dom Amorim, como advogado, como jurista, ajuda muito. Então, eu queria insistir de que, nas quartas-feiras, às 11 horas, tivéssemos um compromisso em participarmos da CCJ para dar justamente esse amplo debate que é tão fundamental para essa Casa. A CCJ, no todo, tem sido muito graças a esse trabalho conjunto, muito elogiada pela tecnicidade, o compromisso, a democracia, enfim, o debate. Então, 11 horas, quarta-feira que vem, mantemos a nossa reunião. Está encerrada. Legenda Adriana Zanotto